Pisa, 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 pisa Pisou, virou da rama Pisou por perto, fez o giro Tocou a mão, parou Pode ser nas mãos Aqui mesmo, tá, gente? Aqui, pai, nós vamos fazer um S20, ó Agora, os dois vão... A não vai na forma de trabalhar no trás, hein? Não, não sei, gente Não tem pé Agora que eu vou transferir Agora que eu transferir Aqui, eu vou ajeitar aqui, ó Só vou virar da trama Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Drogo 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 Drogo